Não quero mais errar Não quero mais pecar Não quero transgredir Só quero te servir Quero ser mais fiel Quero ser verdadeiro E no meu coração Tu és o último e primeiro Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que está Perto de ti Mais perto Quero estar Eu tenho que te suplicar Mais perto Quero estar Melhor no mundo Melhor no mundo Melhor no mundo Do que está Perto de ti Do que está Perto de ti Alelu no mundo Aleluia Eu tenho que te suplicar Eu tenho que te suplicar Eu tenho que te suplicar Eu tenho que te suplicar